Olha só que interessante hein pessoal, o governo federal lança aplicativos, você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais, inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo. Pessoal, passo uma informação para vocês em relação a um novo aplicativo para os estudantes, né, ou não estudantes também, os demais cidadãos. Bom, o governo federal lança o aplicativo para estimular estudantes a escolher o curso técnico de acordo com o perfil de interesse. O aplicativo já está disponível na Play Store, certo pessoal? Vou abrir aqui a Play Store. O aplicativo oficial é esse aqui, Soltech Governo do Brasil, esse aqui é o aplicativo oficial, tá bom? Vou descer um pouquinho mais abaixo aqui, já possui alguns comentários positivos, né, eu ainda não baixei o aplicativo, vou instalar aqui junto com vocês para testar o app, certo? Mas aí, se vocês quiserem olhar os comentários, vai na Google Play Store. Vou clicar aqui em baixar, e se você caiu aqui de paraquedas, pessoal, e não me segue no Insta, vai estar aqui também na descrição desse vídeo, beleza? Bom pessoal, já baixou aqui o aplicativo, vou clicar aqui em abrir. Bom, o aplicativo já abriu aqui, ele não pede para criar nenhum cadastro, tá? Vou clicar aqui durante o app, e aparecem essas informações. Venha construir o seu futuro, vou clicar em próximo. Aqui tem um piano tutorial, tá pessoal? Esse vocês assistam aí se vocês quiserem, vou clicar em pular apresentação. E aqui por padrão, né, ele já pede para ou você adicionar seu endereço manualmente, ou você escolher a parte de localização com o GPS ligado, que ele já vai localizar. Bom, já localizou aqui meu endereço, vou apertar aqui em confirmar. Aqui ele pede para você fazer um teste, tá pessoal? Com esse teste, o teste aptidão profissional, você pode encontrar com facilidade o curso perfeito para o seu perfil. Você pode fazer o teste agora, ou mais tarde, quando quiser, a partir do botão do perfil. Então, pessoal, o aplicativo foi criado aí para os estudantes e os demais cidadãos na escolha de um curso técnico, tá? Então, você pode clicar aqui em fazer o teste, ou pular o teste caso você queira, tá bom? Vou vir aqui e pular esse teste, para o vídeo não ficar muito longo. E aqui, pessoal, aparece algumas informações, né? Cursos próximos, instituições próximas, mostra os cursos aqui. Eu vou clicar aqui em técnico de administração. Vamos ver o que tem aqui. Mostra aqui as habilidades, que são 800 horas, ocupação, fundamentos da atuação. É um curso aqui de administração privada, até 25 quilômetros, tá? Mostra aqui de acordo com a sua localização, por isso que ele está mostrando aqui, ele pegou ao redor, certo? E tem outros aqui, tá, pessoal? Curso de informática, bem bacana. Já fiz um curso de informática também, ó. Aqui, até 25 quilômetros. Você pode clicar no botão filtrar, oferta de ensino integrado, educação presencial, oferta de ensino subsequente, educação presencial, enfim, tá? Vou voltar aqui, você pode clicar aqui nos três pontinhos. Dicionário, sincronizar os dados e a versão do aplicativo. Lembrando que você pode alterar aqui a localização a qualquer momento. Você pode adicionar o endereço aqui, tá? Eu vou voltar aqui, pessoal, e vou clicar lá na opção de teste. Vou fazer o teste aqui. E aqui você tem o teste, né, de interesses ou então, ou valores, tá, pessoal? Você pode clicar aqui, ó, interesses. Aí vai fazer umas perguntas básicas aqui. Você coloca continuar. Opa! E aqui escolhendo o próximo. Qual que é a sua idade? Aí você vai fazendo o teste aí, tá bom? Bom, pessoal, foi um vídeo rápido e curta aí. Isso aqui vai ser bem importante para a escolha do seu curso, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui!